É, assistimos Pantera Negra Jorge, fala aí as suas impressões do filme Do caralho, velho Essa é a minha impressão, do caralho Agora sai Berguinho, show Você é pequeno no filme Só isso Eu senti falta do Lázaro Ramos Eu acho que ele sairia melhor no... Vem cá, vem cá, vem se planar O que você achou do filme? Olha, show, né? Mas se eu tivesse Lázaro Ramos, era top Era top, né? Eu posso se planar? Deve Faltou o Zé Pequeno Faltou o Zé Pequeno Faltou o Zé Pequeno pra perguntar quem disse que o reino é teu Faltou o Zé Pequeno Verdade, verdade Explane Faltou a música do seu Jorge Gostei Boa, boa explanação Eu tenho mais uma Faltou a luta de capoeira Porque luta de africano original sem capoeira pra mim morreu Original, né? É Quem diz africano falsificado, né? Com certeza, com certeza Posso ver a piada racista aí? Não Não, pode não Muito computador Muito computador Eu também achei muito computador Comenta, comenta Tu tem uma cara de lombrado da boa Mas comenta O foda do filme é que ele começa e termina com a tela preta A iluminação do filme não é muito boa Exatamente O filme começa preto Só computador Só tecnologia top, Rogerinho Só tecnologia top Melhor filme da Marvel Melhor filme da Marvel, Rogerinho Aí você já tá falando merda Não tô Mas o que ele precisa ainda? Soldado Infernal ainda é o melhor filme solo da Marvel Acabou? Acabou? Acabou Posso trazer informação? Trago informação Já teremos o transporte para a Guerra Infinita no mês de abril Aleluia Aê, todo mundo aqui, ó Valeu, pilotos Obrigado 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 Obrigado.